A cobertura das eleições 2024 é aqui ó, na tela da Rondovisão TV. Em Porto Velho, os candidatos concorrem ao segundo turno, Mariana Carvalho e também Léo Moraes. Vamos à agenda dos respectivos candidatos. Pela manhã, o candidato Léo Moraes, do Podemos, participou de entrevistas numa emissora de TV da Capital e num site. Realizou gravações e esteve também em uma entrevista no programa Rondônia Urgente, da Rondovisão TV. Atualmente somos a capital com a menor assistência de escolas em tempo integral entre todas do Brasil. Nós precisamos retomar essa atividade que é fundamental, valorizar os nossos profissionais. Queria aqui deixar um abraço caloroso, afinal hoje é o dia do professor a vocês, a nossa gratidão, nosso reconhecimento e o nosso compromisso de acabar com o ponto eletrônico, de realizar concurso e de atualizar a Lei Complementar 360, que fala sobre a valorização, bem como a discussão do piso, que é muito importante. Dessa maneira, teremos maior assistência aos alunos, aumento do poder cognitivo de entendimento e compreensão das nossas crianças e, enfim, uma nova cidade, um novo tempo, uma nova Porto Velho. Na agenda do candidato Léo Moraes, no início da tarde, estão previstas uma entrevista numa emissora de TV aqui da Capital. No fim da tarde, ele participa de uma sabatina. Já à noite, ele vai realizar gravações e ainda reunião de alinhamento. A candidata Mariana Carvalho, do União Brasil, pela manhã participou de duas caminhadas na Zona Leste de Porto Velho. Hoje já iniciamos aqui com uma caminhada no Orgulho do Madeira e durante o dia temos várias caminhadas, com muito acolhimento, com muitos abraços, muitos sorrisos e eu só tenho a agradecer à população de Porto Velho. E o nosso compromisso é, principalmente, fazer com que a continuidade daquilo que vai bem, como o asfalto. O prefeito Hildon concluiu 800 quilômetros de asfalto durante esses oito anos. Faltarão 200 quilômetros e aonde o asfalto não chegou com o prefeito Hildon, vai chegar com a Mariana. Vamos também acabar com os alagamentos da nossa cidade, fazendo aprofundamento dos canais, canal Tancredo Neves, canal Batistaca e canal dos tanques, para que a gente resolva um problema de muitos anos. Vamos ter também trabalho na mobilidade urbana com a construção do anel viário. E é por isso que eu peço o seu voto. É 4-4 Mariana Prefeita. Pela tarde, na agenda da candidata Mariana Carvalho, estão previstas três caminhadas na Zona Leste de Porto Velho, uma reunião numa empresa e ainda uma reunião com apoiadores. Já à noite, outras três reuniões com apoiadores também estão previstas para hoje. Música Música